Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga. E seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Acabou de chegar, caiu de paraquedas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir na tua caminhada, naquilo que você está buscando aqui nas redes sociais. Te convido a maratonar aqui o canal depois desse vídeo, se fizer sentido para você. E também peço que você considere se inscrever aqui embaixo, clica no vermelhinho lá, ajuda para caramba a gente. Também é super importante o engajamento. E como é que a gente consegue dar o engajamento aqui nesse vídeo e em todos os outros conteúdos da gente? Deixando like, deixando dislike, comentando qualquer coisa, vale um oi, bom dia, vai Corinthians, Palmeiras não tem mundial, comenta o que você quiser, aqui embaixo, que dá uma super força para a gente e engaja o vídeo. Então, eu conto com essa força aí de vocês. E, pois bem, vamos lá. Ah, aqui no Mostra Mais e no primeiro comentário fixado, tem todas as nossas redes sociais para você seguir lá. O Devaneios no Instagram, bastante foto, bastante conteúdo, está tudo lá. Dias de gira, a gente sempre publica por ali. E também tem o endereço do terreiro aqui embaixo e os dias de gira. no Instagram, eu publico qual que é a gira daquela semana. Então, pois bem, vamos lá. Numa comunicação mediúnica, na incorporação, quem está falando com você? Quem fala com você? É o guia? É o mentor? É a entidade? Caboclo, Preto e Velho, Exu, Baiano, Boiadeiro, o Erê? Ou é o médium? Ou são os dois? Como é que se dá essa comunicação mediúnica? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se já faz sentido para você, não esquece, o like é super importante. Então, vamos lá. É importantíssimo eu começar te falando e é importantíssimo você saber que não existem mais, e para não dizer que não existem, eu vou mudar, são raríssimas e são exceções as manifestações mediúnicas inconscientes. E a manifestação mediúnica inconsciente é aquela onde o médium dorme, desliga. O guia toma 100% do médium, toma o seu mental. O espírito do médium não sai, não é assim que funciona. A gente já tem vídeo aqui sobre manifestação inconsciente. Podemos revisitar, regravar, enfim, ou procura aí que você vai encontrar. Mas na incorporação inconsciente, aí toda a manifestação, toda a comunicação é feita de forma pura, sem interferência do médium. Isso foi muito necessário lá atrás, nos primórdios da Umbanda, porque todas as mensagens do astral precisavam chegar sem nenhum ruído no plano terreno. Então, era necessário que a comunicação fosse feita de forma plena. Porque lá atrás a gente não ia entender muitas mensagens que eram trazidas. Hoje, a gente já tem, já ampliamos nosso conhecimento, não se faz necessário aquele tipo de manifestação mediúnica inconsciente. Então, não é de hoje, já faz muito tempo que não existem manifestações mediúnicas inconscientes, ou que são raríssimas, para deixar bem claro que são raríssimas. Mas, normalmente, a gente enxerga naqueles médiuns mais antigos, que têm aquelas manifestações maravilhosas. Pois bem, Renata, mas como é que é a tua manifestação mediúnica? Ora, como a de todos os outros dirigentes que eu conheço. Sem exceção, todos os dirigentes que eu conheço têm a mesma mediunidade, que é aquela que alguns dizem que é consciente, mas eu enxergo como semiconsciente. Por que semiconsciente? Porque a manifestação mediúnica em si, ela já é, ela já te coloca num estado alterado superior de consciência. Um estado alterado superior de consciência. Então, eu não estou no meu estado natural, então eu não estou consciente, eu estou semiconsciente. Eu sei que eu sou, durante a manifestação, eu sei que eu sou Renato, eu sei que eu estou em São Paulo, Brasil, eu sei que o Palmeiras não tem mundial, eu sei que o Corinthians tem dois mundiais mundiais. Tudo isso eu sei. Só que isso não se faz relevante. Aquilo fica guardado numa caixinha para a espiritualidade agir. Então, partindo dessa premissa, desta premissa, que toda a incorporação hoje em dia, ou a grande maioria das incorporações são semiconscientes, é importante eu te deixar claríssimo, claríssimo, que hoje em dia não existe mais comunicação pura do plano astral com o plano terreno. Vou falar de novo. Não existe mais comunicação pura entre o plano astral e o plano terreno. Então, vamos partir desta, deste fato, para discorrer o restante do vídeo. Então, vamos lá. Ah, como é que eu faço para saber, então, como é que é? Olha, é importantíssimo hoje em dia que o médium, todos os médiums, estudem bastante e vivam bastante. É o conjunto. Eu preciso estudar bastante Umbanda, entender bastante Umbanda e viver bastante Umbanda. Por quê? Porque a entidade, às vezes, manifestada em você, ela pode, através do seu mental, ela usa nosso mental, como se fosse o nosso computador, e ela usa os arquivos que estão aqui no nosso computador para que ela consiga atingir o objetivo que ela deseja. Então, às vezes, ela quer passar para a pessoa fazer uma oferenda, XPTO, e os elementos que ela precisa aqui colocam naquela oferenda, você, médium, não sabe. Ou seja, o guia não consegue acessar aquele arquivo em você para passar aquela oferenda do jeito mais adequado. Isso quer dizer que a pessoa vai ficar sem amparo? É claro que não. O guia dá uma outra volta. O guia quer luz pura, quer energia, quer inteligência, quer outra pegada. A gente acha que caboclo é só chegar, bradar, tirar flecha e fazer e falar estranho. Pelo amor de Deus, caboclo é muito mais do que isso. Você não tem nem ideia. Preto velho, ah, ele só sabe ficar lá sentadinho. Então, você não tem ideia. Eixo, você não tem ideia da capacidade, do intelecto, do conhecimento, da vivência. Se a gente soubesse, se a gente tivesse uma noção mínima do que eles representam, a gente teria vergonha de ceder a nossa matéria para eles incorporarem. Porque a gente é muito falha. Pois bem, o guia nunca vai deixar o médium desamparado e o consulente desamparado. O guia procura um outro caminho para conseguir auxiliar aquela pessoa. É simples assim. Por isso que é importante, vai estudar. É importante você estudar. Mas é mais importante ainda você viver a Umbanda. pergunta. E como é que eu faço para saber, então, Renato, se o guia que está ali falando comigo, se não é o médium que está interferindo, se o médium está prejudicando, se o médium não está falando alguma coisa? Ótima pergunta. O guia, a entidade, o mentor, ele nunca vai te dar uma mensagem de desânimo, de desesperança. de preocupação. Nunca. Nunca. Ele nunca vai te colocar em conflito com nada e nem com ninguém. Então, por exemplo, o guia nunca vai falar, olha, você acabou de trocar de emprego? Cuidado com aquela pessoa que fica ao seu lado, porque ela está pensando em te prejudicar. Para que o guia vai fazer isso? Se existe algo nesse sentido, o guia trabalha e nem te fala. O guia orienta, protege, adéqua, tenta ajudar essa outra pessoa que está com um desejo equivocado sobre você naquele momento. Ele nunca vai colocar em você este sentimento que pode ser prejudicial a você mesmo. Porque aí você vai trabalhar pensando assim, está vendo aquele filho da mãe que quer me prejudicar? Ah, ele vai ver só uma coisa. Para que eu comecei a gerar um sentimento negativo, uma espiral negativa. Qual é o sentido disso? É zero. É nenhum. O guia não faz isso. Olha, cuidado com as suas amizades dentro da Umbanda. Cuidado com as pessoas que você conversa lá naquele negócio que vocês ficam falando. Você tem que pensar nas amizades que você tem. Você acha que um guia de luz vai vir aqui na Terra se manifestar para falar para você ter cuidado com... Pelo amor de Deus. É querer diminuir muito o guia. É querer colocar o guia na mesma insignificância que você, médium, que faz isso, tem. Na mesma irrelevância que você tem. Ou o guia falar, olha, fulano está te traindo. Olha, quero te dar um recado. Guia não é dar recado. Não é moleque de recado. Então, quando você perceber movimentações assim, tenha certeza de que não é o guia. Aquilo é o médium. O médium tomando a frente de forma completamente equivocada e falando bobagem. Chama lá, quero conversar. Chama ali, quero conversar. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Às vezes são médiums que não se bicam muito no terreiro. É natural. São seres humanos. Aí o guia de um deles, incorporado, chama o outro. Olha, você e meu aparelho vem em desarmonia. Porque a culpa é sua, viu? Você precisa melhorar. Você precisa não sei o quê. Então, o guia vai dar esse tipo de recado? Pelo amor de Deus. Deus. É ridículo eu pensar que isso pode existir. E me dói saber que isso existe. Saber que vem um monte de entidade querendo... Entidade querendo dar recados e coisas maravilhosas. Olha, a gente já sabe aí de histórias, né? De entidades que... Entidades que falaram que comandaram o globo inteiro na pandemia. Comandaram todas as outras entidades e organizaram e fizeram. E que, por conta disso, ninguém... Nenhum terreiro podia manifestar entidades durante a pandemia. E é porque este caboclo, especificamente, estava comandando todos os outros e estava fazendo uma coisa, sabe, de louco? Espera. O tempo vai mostrar. E... São os mesmos que sinalizam virtudes e... E que trabalham mesmo, talvez, estando... Bom, deixa pra lá, vai. Deixa pra lá. Ai, ai, ai. Pois bem. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Cuidado. A orientação espiritual vai ser sempre no sentido da tua melhora, da tua busca, do teu crescimento. Nunca com julgamento. Nunca com apontamento de dedos. Então, se você for em algum lugar e a entidade... A entidade começar a criar intrigas, birrinhas, ou te deixar com um sentimento que não é um sentimento bom, cativante, que te aproxima de Deus, tenha um pé atrás. A entidade não está aqui pra julgar, pra apontar, pra criticar. Ela vai te mostrar a verdade, a sua verdade. De uma forma singela, harmônica. Pra que você possa superar eventuais dificuldades pontuais na sua vida. A entidade não vai falar que o outro não presta, falar que um presta, falar que um é bom, falar que o outro não é bom. Não vai causar nenhum tipo de intriga. Ó, cuidado com o fulano. Não vai falar se está traindo, se não está traindo, se está fazendo, se não está fazendo, se deve casar, se não deve casar. Não é isso que a entidade vai fazer. Então, se você hoje frequenta um lugar em que existe esse tipo de manifestação, cuidado. Porque isso é o médium interferindo muito na manifestação mediúnica. Tenha muito cuidado com relação a isso. E sugiro sempre a todos os médiums de Umbanda, e a quem não é médium de Umbanda também, mas é frequentador ou tem algum carinho especial pela religião, pra que você procure sempre fazer a reforma íntima. Tem livro sobre o assunto, sobre reforma íntima. E vamos todos nos melhorar. Acho que esse é o mais importante. Pois bem, eram esses os meus comentários pro dia de hoje. Se você por acaso não deixou nenhum oi ainda, escreve qualquer coisa aqui embaixo. Está valendo. Minha gratidão, meu axé, meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.